Já é oficial. Muita atenção, hein? O Congresso entrou no recesso, mas já aprovou o orçamento do programa Bolsa Família para 2024. O novo orçamento já saiu no Diário Oficial da União e esse será o valor que vai ser dividido para todos os beneficiários durante todo o ano do Bolsa Família, ano 2024. Vou falar para você os valores. Também já foi definido o novo salário mínimo, R$ 1.320 aumentará agora para R$ 1.412,00, R$ 92,00 de aumento. R$ 1.412,00 será o novo salário mínimo. Você que é aposentado, pensionista e recebe um salário mínimo, você que tem carteira assinada recebe um salário mínimo, então R$ 1.412,00. Você que está recebendo um seguro-desemprego, próximo ano o seu valor que você irá receber vai ser de R$ 1.412,00. Pessoal que recebe BPC, R$ 1.412,00, tá? Seguro defeso, R$ 1.412,00. Portanto, esse é o valor. A partir desse ano, agora 2024, quem recebe seguro-defeso, pescador e recebe também Bolsa Família, agora poderá acumular os dois benefícios. Atenção, já foi aprovada a lei e começa a vigorar agora em 2024. Quem recebe Bolsa Família e tem direito ao seguro-defeso, principalmente aqueles que são pescadores, naquele momento em que não pode pescar, então vocês poderão acumular os dois benefícios. Bolsa Família e seguro-defeso, no mínimo R$ 1.412,00 mais R$ 600,00, vai passar dos R$ 2.000,00, tá? A partir do dia 3 de janeiro, vai começar o novo formato de cobrança de cartão de crédito. Hoje, quem deve aí no cartão de crédito ter um débito aí de R$ 200,00, R$ 500,00, R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, hoje é um absurdo, né? Porque os juros são enormes, são lá em cima. R$ 1.000,00, por exemplo, quem deve hoje pode chegar aí a R$ 4.000,00, R$ 4.200,00. O governo está mudando isso, com essa situação de juros rotativos, então foi aprovada uma lei e a modificação começa agora, então não pode ultrapassar os 100% da dívida original. Então começa dia 3 de janeiro, se você deve o cartão de crédito, então se você deve, por exemplo, R$ 200,00, então esse valor não é para chegar a R$ 1.000,00, a R$ 1.100,00, não, R$ 200,00, no máximo o dobro R$ 400,00 e aí você vai fazer um acordo para dividir, tá? Pessoal, está claro, outra coisa, tem muita gente aí espalhando fake news, dizendo que quem tem cartão de crédito e vai perder o Bolsa Família, já venho falando, não proceda a informação, isso é uma fake news, é uma mentira, eu queria descobrir quem está espalhando isso aí, porque a pessoa dessa não tem vergonha na cara, né? Está aí anunciando fake news, você é lamentável, a pessoa já procurando aqui informar a coisa certa e tem gente aí desinformando, gente, fica atento com esses canais, com esses sites, com esse pessoal que gosta de gerar fake news, não existe isso, tá? Se você tem, por exemplo, um cartão ou dois cartões, você movimenta o seu cartão de crédito, lógico que quem recebe o Bolsa Família não vai movimentar um valor lá em cima, né? Então fica atento a isso, não existe essa história de quem tem cartão de crédito vai perder o Bolsa Família, não. Então, a não ser que você esteja movimentando o valor absurdo, né? Fazendo compras em 3 mil, 4 mil, enfim, isso não acontece. Então fica atento a isso aí, tá, pessoal? O calendário oficial que eu vinha falando, fui o primeiro a falar sobre o calendário, já é oficial. O ministro Hélito Dias, inclusive, vem defendendo aquilo que a gente já vinha falando, sobre a questão do emprego, né? Deixa eu passar logo essa informação. Gente, o calendário oficial já saiu, tá? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, do jeito que a gente tinha dito, tá aí pra você. Olha só, calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2024. Recursos são liberados de acordo com o final do NIS, com o início no 1. Cada dia útil, um novo grupo é liberado. O governo ainda não descartou a possibilidade de unificar os pagamentos. Mas esse aí já é o calendário oficial durante todo o ano de 2024. Pagamentos de janeiro vão começar do jeito que eu falei, dia 18, quinta-feira, e vai até o dia 31 de janeiro. O que chama atenção são as antecipações. O governo deverá antecipar os pagamentos para alguns municípios, devido ao estado de calamidade pública. E aí segue mês a mês, ó. Fevereiro começa dia 16, vai até o dia 29. Esse ano, mês de fevereiro, é ano de 29, né? Dia de 29. Março começando dia 15 a 28. Enfim, dezembro no final do próximo ano vai começar também mais cedo, dia 10 até o dia 23 de dezembro, devido às festas de final de ano. Então esse é o calendário extra, não, esse aí é o calendário oficial já, né? O calendário oficial, eu sempre trago a informação correta aqui pra você, né? E mais uma vez a gente tá aí, tava esperando só sair a confirmação no Diário Oficial da União e saiu, tá? Então os pagamentos ficaram desse jeito aqui. Gente, ó, pra você se organizar, teremos antecipações com alguns NIS. NIS 1 que recebe numa quinta-feira, dia 18. Ó, se programe, dia 18 de janeiro. NIS 1, quinta-feira. NIS 2, recebe numa sexta-feira, dia 19 de janeiro. NIS 3, recebe numa segunda, dia 22 de janeiro. Quem tem NIS 3, pagamento antecipa pro sábado, dia 20, tá? NIS 4, 23 de janeiro, uma terça-feira. NIS 5, 24 de janeiro, uma quarta-feira. NIS 6, 25, uma quinta-feira. E NIS 7, uma sexta-feira, dia 26 de janeiro. O NIS 8, recebe numa segunda, dia 29. Outra antecipação, NIS 8, numa segunda, dia 29. Pega no sábado, dia 27. NIS 9, dia 30, uma terça-feira. E encerra na quarta-feira, dia 31 de janeiro, com NIS 0. Portanto, esse já é o calendário agora oficial, do jeito que eu vinha falado, tá? O ministro Herto Dias, durante a participação do programa A Voz do Brasil, ele deu a seguinte informação. Eu quero que você acompanhe aquilo que a gente vinha falando. Alex, o povo quer trabalhar. O povo precisa de trabalhar. As pessoas querem trabalhar. Eu já deixei claro isso, tá? As pessoas querem trabalhar. Essa história de que, ah, beneficiário do Bolsa Família não tem interesse em querer trabalhar. Muito pelo contrário, ele quer trabalhar. Então, tem projetos, tem. Agora, tem que colocar em prática. Ou seja, tem que votar e aprovar esses projetos. Então, o próprio ministro, ele participou do programa. Ele disse o seguinte. Eu quero que você acompanhe e preste bastante atenção o que foi o que disse o ministro Herto Dias. Falou dos números, né? Dos números, emprego, tá? Olha só, escuta aí. Com a melhor notícia. Quando você olha, quase dois milhões do saldo positivo de emprego do Caged, ou seja, dois milhões de empregos a mais do que o ano passado, 73% vem da onde? O público do Bolsa Família. Então, é mentira que esse povo não quer trabalhar. Esse povo quer trabalhar e está trabalhando e ajudando o Brasil a crescer. Pois é, como você ouviu aí, são os números oficiais. É o que a gente vinha falando. Agora, eu pergunto a você. Você trocaria o seu benefício do Bolsa Família por um emprego? Um emprego sério, com carteira assinada, com as regras da CLT, com direito a férias, direito a 10º, terceiro. Você trocaria? Eu sei que a minoria, talvez 5%, vai dizer o seguinte. Alex, eu não trocaria porque eu já sou de idade, eu estou doente, eu sou enfermo, eu preciso cuidar das crianças, preciso cuidar da casa. É compreensível. Mas a grande maioria trocaria. Por quê? Todo mês, o coração fica assim, fica tenso, fica na expectativa. Porque todo mês é nova regra que está sendo lançada. Será que vou ser bloqueado? Será que vai precisar fazer uma nova atualização? O que é que vai acontecer agora? Todo mês, o governo está colocando regras novas. Agora mesmo a regra que está bombando aí é a questão do CPF. Então, deixar bem claro, o emprego, os beneficiários, mais de 90% dos beneficiários do Bolsa Família querem trabalhar e trocaria sim o seu benefício por emprego sério, com carteira assinada, na sua cidade, comércio, varejista, indústria, empresas que contratarem o pessoal do Bolsa Família pagaria menos impostos do que uma empresa concorrente que não paga. É simples assim. É só colocar os projetos para ser votado, gente. A gente tem que cobrar isso. Queremos empregos. O beneficiário quer trabalhar. Ele não quer viver dependendo desse Bolsa Família, que todo mês é uma angústia, uma tensão se recebe ou não recebe, se é bloqueado ou se não é bloqueado. Enfim, então essa é a questão. Por isso, a hashtag quer emprego no Bolsa Família já. Hashtag quer emprego no Bolsa Família já. Bora partir aqui para a próxima situação. Olha, vai sair duas listas agora em janeiro. A lista de novas famílias, tem gente que ainda não entrou, que já fez seu card único, fez sua atualização e está aguardando com ansiedade, com expectativa. Então, janeiro, uma lista de novas famílias. Em janeiro também vai sair uma segunda lista de desbloqueio junto com retroativo. Então, tem unipessoais, pessoas que moram só, que estão bloqueados. Não todos, mas uma boa parte irá voltar agora em janeiro. E outros que são famílias consideradas grandes, com três, quatro, cinco ou mais membros. Essas famílias também há na expectativa de receber o retorno, ou seja, de ter o desbloqueio junto com retroativo. Lembro que o retroativo o governo só paga quando o erro parte do próprio governo, da data breve. Bloqueou você sem motivo, porque aí foi fazer uma investigação. Então, se houve um bloqueio e você teve, por exemplo, o erro não foi seu, o erro foi do governo, então você tem direito a retroativo. Agora, quando há o bloqueio e você volta a receber e o erro foi seu, porque você passou do prazo de atualização ou deixou de atualizar alguma coisa e foi bloqueado, nesse caso você volta a receber o pagamento do mês sem direito a retroativo. Tem muita gente perguntando sobre a questão dos empréstimos. Gente, a recomendação é a seguinte, acesse o aplicativo Caixa Tem e faça uma consulta, veja a situação, como está. Tem muita gente aí perguntando, Alex, é verdade que o governo aprovou isso aí? Faça uma consulta no seu aplicativo, gente. Você faz o seguinte, vai no seu aplicativo, Caixa Tem, e faça uma consulta lá, para você procurar e saber. Mais informações, 61 40 42 15 52. É o zap, você vai lá, digita, procurando saber se você tem direito a algum tipo de empréstimo. 61 40 42 15 52. São dois tipos de empréstimos. Bolsa Família, deixa eu mostrar aqui, porque alguns sites falam sobre isso e muita gente fica na dúvida. Então, olha, preste atenção, empréstimo, auxílio Brasil, regras, valores de bancos para saques, aqui quando foi no período do auxílio Brasil. E esse aqui, segundo o site, na hora da notícia, Bolsa Família, governo, anuncia empréstimos de mil reais. Pelo Caixa Tem, confira agora. E aí, são situações que eu faço questão de deixar claro aqui. Este movimento é parte de um esforço mais amplo para incentivar o empreendedorismo entre as pessoas físicas e microempreendedores individuais, que são os MEIs no Brasil. O programa SimDigital, que está por trás dessa iniciativa, oferece até três mil reais para os microempreendedores individuais, com o objetivo de fornecer recursos financeiros que possam ajudar a manter e expandir pequenos negócios. Então, é o seguinte, os beneficiados do Bolsa Família, o programa oferece taxas de juros atraentes, começando com 1,95%. Essa taxa também se aplica aos microempreendedores individuais, embora com uma ligeira variação para 1,99%. Então, olha, o governo brasileiro, sob a liderança do PT, acaba de anunciar notícia animadora para os beneficiários do Bolsa Família em uma iniciativa que visa ampliar o apoio financeiro às famílias de baixa renda. O Ministério do Bolsa Família, que é o Desenvolvimento Social, confirmou que os beneficiários do Bolsa agora têm a oportunidade de receber empréstimos de mil reais através do aplicativo Caixa Tem. Então, segundo o site Na Hora da Notícia, é isso aí. Lembro, mais uma vez, faça uma consulta no seu aplicativo, procure lá a parte de empréstimos, veja o seu aplicativo para você, você mesmo vai tirar a sua dúvida, tá? Se continuar, se persistir a dúvida, 614421552 é o zap, não é para ligar, é para digitar e aí aguarda dois ou três dias para o retorno, para a resposta. Tá, gente? Agora, deixar claro isso. Empréstimos, mês, 3 mil reais, né? Microempreendedores, Bolsa Família, mil reais. Antes, esse empréstimo do Bolsa Família tinha sido bloqueado, cortado, e era de 3 mil, 4 mil, até mesmo na época do ex-presidente Bolsonaro. O governo atual deu uma segurada, o Congresso, né, através do Supremo liberou, o Congresso segurou, e agora, né, tá aí sendo anunciado esse valor. Então, um valor pequeno, porém, tem gente aí que tem interesse. Faça uma consulta, né? Tem gente que vai ter direito, tem gente que não terá direito aí, é pelo aplicativo, tá? Outra coisa, situação do Minha Casa é a Minha Vida. Tem gente perguntando, é verdade que já está tendo inscrições? É verdade, gente. São mais de 5.200 municípios no Brasil. Cada cidade, em cada região, junto com a Caixa Econômica na sua cidade, são responsáveis pela inscrição. Então, quando há casas prontas, apartamentos prontos, condomínios prontos, então, isso significa que vai ter aí a entrega dessas casas. Para isso, procure saber na Secretaria de Assistência Social na sua cidade ou a própria Caixa Econômica. Já tem cidades que já estão fazendo as inscrições. Porém, quando não há apartamentos prontos, casas prontas, condomínios prontos, nesse caso, não iniciou a inscrição. Qual a melhor recomendação? Como é que eu posso saber, Alex? Se eu quero tirar a minha casa e a minha vida? Procure a Secretaria de Assistência Social. Diga, ó, faço parte do Bolsa Família, eu quero saber se eu já posso fazer a inscrição, se eu posso concorrer. E aí, eles vão passar os detalhes para você, se você já pode ou não ter direito a isso aí. Pessoal, está claro sobre essa questão? Então, pronto. Outra coisa, o governo federal aprovou o PELOA, segundo o PELOA aí, o Bolsa Família, um valor alto, um valor que vai ser para todos os beneficiários durante o ano de 2024. Olha no teu celular. PELOA, Bolsa Família terá R$ 168,6 bilhões de reais para transferência direta de renda a R$ 21 milhões de família. Benefício médio do programa ficará em torno de R$ 669,04 mensais. Não é que o valor vai aumentar para R$ 669, não, gente. Não é. O valor é R$ 600, só que tem muita gente que recebe R$ 900, R$ 800. Quando eles fazem a média, fica no geral R$ 669. Aliás, isso está chamando a atenção e a curiosidade de muita gente sobre o aumento. O salário mínimo aumentou agora R$ 92, deixa de ser R$ 1.320 e vai para R$ 1.412. O Bolsa Família, muita gente já está esperando o aumento de 4%. É que o governo já anunciou que vai debater em março, fevereiro, março, abril, esse aumento. E aí ficará 4%. R$ 600 passaria 4% a mais, R$ 624. Só que não vai sair em 2024. O governo só quer liberar esse aumento para 2024. Aliás, para 2025, daqui a dois anos. E aí tem vários parlamentares que não querem isso. Querem que o aumento saia agora. Por quê? Quando aumenta o salário mínimo, tudo aumenta. Aumenta produtos, cesta básica, combustíveis, tudo aumenta. Apesar que o petróleo houve uma redução agora. R$ 0,30 o litro de diesel. O petróleo, no início já dessa semana, no final de semana, dia 27, foi anunciado dia 26. Então dia 27, 28, vai baixar o diesel R$ 0,30 por litro. Só que isso é aquela coisa, é alto e baixo. Baixa, baixa, daqui a uma semana, 15 dias, aí volta a subir de novo. Isso aí é questão de mercado. Então o salário mínimo vai aumentar, cerca de 6%, 7%. R$ 1.320 vai para R$ 1.421. E aí a expectativa é que o Bolsa Família, a gente vai ter que lutar para que esse aumento saia agora em 2024. Vamos lutar agora em 2024 pelo valor do bônus. As crianças que recebem R$ 150, crianças de até 6 anos, quando completa 7 anos, cai de R$ 150 para R$ 50. Não é justo. A queda é grande. Em vez de cair para R$ 50, deveria cair só para R$ 100, apenas R$ 100. Então a gente vai ter que lutar que haja um aumento nesse bônus, de R$ 50 para R$ 100. Vamos iniciar uma campanha. Deixa acabar o recesso aí no Congresso, que os parlamentares têm vários, que vão se candidatar aí a prefeitos, se candidatar aí, próximo ano teremos eleição. Inclusive, deixa eu lembrar um detalhe aqui, que o Congresso, está nem aí nenhum governo federal, está nem aí com opinião pública, porque se tivesse não tinha feito isso, o Congresso aprovou aí um corte grande no farmácia popular e também cortou aí o Vale Gás. É, gente, cortou um valor muito grande. A gente só vai saber quando chegar fevereiro. Fevereiro, quando chegar, a gente vai saber quantas pessoas vão deixar de receber esse programa. Pois é, gente. É lamentável que a gente acompanhou. E aí a opinião pública, Congresso e governo, estão nem aí. E vários sites vêm falando sobre isso. Só mostrar aqui para você. Olha no teu celular, no teu notebook, Congresso, faz corte no farmácia popular, Vale Gás e Fieis. Para quê? Para bancar emendas em valor recorde. Educação e saúde estão em áreas atingidas por alterações dos deputados com infraestrutura, recursos para desastres naturais e previdência. Tudo isso teve um corte grandioso. Ou seja, na prática, muita gente vai se empurrar no bolso. Principalmente aquelas pessoas que vinham recebendo o Vale Gás. Agora, muita gente, lamentavelmente, vai sentir o bolso. Vai ver aí o corte que vai acontecer. Eles vão usar dinheiro público para a campanha eleitoral. Praticamente dobraram o valor do fundo eleitoral, que é a maior vergonha nos dias de hoje que o Congresso aprovou com o apoio do governo federal. A lista de ações que foram cortadas. O Fieis teve R$ 41 milhões de corte. O apoio à implantação de escolas em tempo integral teve R$ 40 milhões de corte. Esse dinheiro que é cortado aqui vai para o fundo eleitoral, para os políticos. Saúde, manutenção e funcionamento farmácia popular, cortaram R$ 336,9 milhões. Ou seja, menos medicamento popular chegará às farmácias. E o Vale Gás teve R$ 44,3 milhões que foram cortados. Ou seja, é uma redução que muita gente, infelizmente, ficará de fora a partir do mês de fevereiro. Fevereiro é uma grande expectativa. Esse valor do Vale Gás, de 100%, que é pago hoje, vai cair para 50% em fevereiro. Ou seja, R$ 104 vai custar apenas R$ 52. Cabe o presidente Lula renovar a medida provisória. Se ele renovar, aí continua pagando os 100%, ou seja, os R$ 104. Ministro, o Wellington Dias, o presidente Lula, pelo amor de Deus, aprovem essa medida provisória, renovem essa medida provisória. Não deixe cair para 50%. Continue pagando o Vale Gás 100%. Façam isso. Vai ser bom para o povo, para o Brasil e também para vocês, já que vocês vão querer pedir votos no próximo ano. E aí, aqueles seus prefeitos que vocês apoiam, fique atento aí. Vocês vão pedir votos aí à população. Então, tem que estar atento a isso aí. Abono natalino em Pernambuco, R$ 150 deve começar em fevereiro. R$ 300 as mães de Pernambuco, que já foi aprovada. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, vai anunciar a qualquer momento o início desses pagamentos. O Cartão Família Carioca, agora em janeiro, tem dinheiro para quem mora aí no Rio de Janeiro. Coisa boa vem aí no início do ano. Ok, pessoal? A palavra de hoje, dá uma olhadinha aí no livro de Salmo, capítulo 128. Salmo 128, que diz o seguinte, ó. Bem-aventurado, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor, e verás os filhos de teus filhos e a paz de Israel. Pois, coisa linda, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você teme ao Senhor? Você anda nos caminhos do Senhor? Eu sempre faço questão de lembrar uma palavra que Josué, Josué 24, 15, disse que eu não sei o que vocês querem da vida de vocês, mas eu, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a mesma coisa eu pergunto a você. Eu já estou nessa decisão há um bom tempo. Eu e minha casa já servimos ao Senhor, porque sabemos que nesse mundo não há mais esperança. Esse mundo, a palavra de Deus diz que já é maligno, que a nossa esperança deve estar em Deus, o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Você pode dizer aqui, eu e minha casa já servimos ao Senhor? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Coloca essa palavra no seu coração, tá? Independente da situação que você esteja enfrentando, situação difícil na área sentimental, financeira, perseguição, problemas no dia a dia, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Deus te ama muito e não quer perder você. É por isso que deu o seu filho unigênito para que fosse crucificado. Jesus Cristo de Nazaré pagou um preço que ninguém poderia ter pago. Só Jesus, porque não tinha pecado nenhum. E Ele está voltando, e quando voltar será aberto um grande livro. Esse livro é o livro da vida. Quem tiver o seu nome nesse livro da vida estará reinando eternamente com o Senhor. Infelizmente, quem não quer nada com Deus, quem não teme ao Senhor, quem está aí fazendo só a bagaceira, se prostituindo, levantando falsos testemunhos, mentindo, e por aí vai. Infelizmente, esses ficarão de fora. Idólatras, feiticeiros, cães, a palavra é clara sobre isso. Então, você que teme ao Senhor, fica atento. Jesus está às portas, está voltando, gente. A qualquer momento, as trombetas vão soar. Não seja pego de surpresa. Venha para o caminho do Senhor. Esteja preparado. Esteja se santificando, se afastando do pecado. Aceita o Senhor como seu Salvador, você vai ver a grande diferença. Amém? Deus te ama muito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Compartilhe este vídeo no seu grupo de WhatsApp. Linha do tempo do Facebook é importante. Tem muita gente que precisa ouvir esta palavra, tá? Você participa de um grupo de WhatsApp? Pega este vídeo, compartilha neste grupo de WhatsApp, coloca na linha do tempo do seu Facebook, no Instagram. Aqui embaixo do vídeo tem o nome de compartilhar. Então, compartilha, tá? Você viu que eu não estou falando de religião. Estou falando de Deus. Estou falando nosso Salvador Jesus. Cristo. Amém, amados? Amém? Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Estou na rádio, ó. Rádio Brasil FM ponto rádio um, dois, três, quatro, cinco ponto com. O link está aqui destacado em azul, programação linda. Ok? Você que chegou agora, tem muita informação, pegue este vídeo de novo aí para você acompanhar, tá? Dia de paz, dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.